Conheça a história do Beato Justo Takayama Ukon, o Samurai de Cristo. No dia 7 de fevereiro de 2017, foi beatificado o Samurai de Cristo. Dom Justo Takayama Ukon era não só um senhor feudal, guerreiro saburai e evangelizador Senkiyoshi, mas também um homem culto. Ele foi um dos sete discípulos do mestre Senno Rikyo, que iniciou a conhecida cerimônia do chá, Sado. O português Padre Luiz de Froes, que o conheceu pessoalmente, diz Justo, senhor do castelo, merece verdadeiramente este nome. Apesar de ser um poderoso senhor, um jovem homem de 28 anos e um dos distintos oficiais de Nobunaga, mostra obediência e humildade para com os padres e a igreja. Parece mais um servo que um senhor. Ele observa fielmente as leis de Deus para a maravilha dos infiéis. O mesmo missionário jesuíta conta que, numa quinta-feira santa, Dom Justo se teria envolvido no deboche em Kyoto para escândalo dos fiéis. Porém, arrependido dos seus atos pecaminosos, na sexta-feira santa aparece como penitente público e ordena que distribuam arroz pelos pobres em reparação pelo escândalo provocado. Depois da morte de Nobunaga, Dom Justo combatera com destição ao lado de Hideyoshi Toyotomi. Não obstante, no funeral de Nobunaga, responde a Hideyoshi, que não participará em rituais budistas, afirmando É contra a minha religião. Com o triunfo de Hideyoshi em Yamagasaki, gera-se uma disputa entre os sucessores de Nobunaga. As tensões transformaram-se numa guerra entre Hideyoshi Toyotomi e Katsui Shibata. Em 1582, Hideyoshi envia o Kon Takayama, senhor de Takatsuki, e Kiyohide Nakagawa, senhor de Ibaraki, ao norte de Omi e pedi-lhes que bloqueiem os movimentos de Shibata abaixo de Ekizem. Takayama fixa-se em Iwazaki-yama e Nakagawa em Shizugataki. Em 1583, Katsui envia um exército liderado por Morimaza Sakuma. Nessa campanha, Dom Justo é forçado a abandonar as fortificações e a fugir de Shizukataki para Tagami. No cerco de Shizukataki, Kiyohide Nakagawa é morto. Porém, Morimaza Sakuma não consegue tomar o castelo e acabara por ser derrotado em batalha contra Hideyoshi. Em 1584, Dom Justo, o Kon Takayama, serve Toyotomi Hideyoshi na invasão da ilha de Shikoku. Em 1885, é transferido para Akashi, na província de Hariman, como senhor de Akashi, tal como em Takatsuki. Dom Justo procura converter os seus súditos. Dos seus 25 mil súditos, 18 mil tornam-se cristãos. As suas atividades evangelizadoras enfurecem os monges budistas, mas não chamam a atenção de Hideyoshi. A campanha na ilha de Kyushu, em 1587, seria uma das últimas batalhas de Dom Justo. O shogun Hideyoshi Toyotomi, na região de Yamato, derrota os monges militares budistas com a assistência de Dom Justo Takayama Okun. O novo governante do Japão, Hideyoshi Toyotomi, procura, a partir de então, suprimir o cristianismo. O general Hideyoshi Toyotomi sente que o cristianismo se pode tornar uma força de oposição ao seu governo e, em 1587, ordena que todos os japoneses abandonem a fé católica. Apela também aos que todos os senhores feudais renunciem ao cristianismo. Existiam mais de 86 que se teriam convertido ao catolicismo. Todos os missionários e religiosos são expulsos. Okun recusa a abjurar da sua fé e é despojado de todos os seus títulos, dos seus domínios, bens e propriedades. Em 24 de julho de 1587, Dom Justo recebe uma mensagem de Hideyoshi pedindo que ele abandone a fé católica. Se não o fizer, perderá os feudos que lhe foram concedidos. Dom Justo Takayama Okun responde-lhe que, embora seja seu vassalo, se sente preparado para abdicar das suas riquezas, poder e títulos para seguir um grande senhor Jesus Cristo. Hideyoshi considera. Diz-lhe que perderá os feudos, mas que ficará ao serviço de Narimaza Sasa, senhor dâmio de Igo, em Kyushu. Em alternativa, pode ser exilado para a China com os missionários jesuítas se desejar. Takayama diz que prefere ser exilado. Dom Justo Takayama Okun retira-se então para Yuga, onde será acolhido pelo seu amigo Agostinho Yukinago Akonishi, um poderoso senhor feudal cristão. Em 1588, depois de refugiar entre amigos, em Kyushu, é enganado por Hideoshi para um encontro em Kyoto e entregue aos cuidados de Toshie Maeda, senhor de Kanazawa. Hideoshi espalha o rumor de que Yukon estaria a ser reabilitado. Depois de dois anos combatendo ao lado de Toshie Maeda em Kanto, Hideoshi convida-o para uma cerimônia do chá em Kyoto. Mantém-se tudo igual. Permanecera sem títulos ou feudos em Kanazawa. Em fevereiro de 1614, já sob o governo de Ieyatsu Tokugawa, é-lhe negado o martírio cruento e condenado ao exílio nas Filipinas, depois de uma viagem de 150 dias em pleno inverno de Kanazawa a Nagasaki. A 8 de novembro de 1614, embarca com 300 cristãos em direção a Manila. A sua esposa e filha acompanham-no. Chega então às Filipinas a 21 de dezembro, onde é acolhido entusiasticamente pelos missionários jesuítas e crentes filipinos. Mas devido a sua idade avançada, e o esforço da viagem faleceria um mês depois. Os colonizadores espanhóis ainda lhe apresentam a proposta de um ataque ao Japão para proteger os cristãos, oferta que ele recusa liminarmente. Na Igreja Católica, considera-se a morte de Dom Justo Takayama Okon como martírio incruento ou martírio branco. A semelhança de Jesus escolhe o caminho do rebaixamento ou humilhação. Ele que era rico, torna-se pobre. Okon foi retratado recentemente como personagem secundário na televisão nipônica na NHK, Gunshin Kamben, em 2014. No enredo, é apresentado como um senhor feudal que teve de fazer coisas desagradáveis para proteger o seu clã e a sua família. Graças a ele, Kamben Kuroda converte-se ao catolicismo. Quanto aos generais Ideoshi e depois Iaetsu, forçam cristãos a abjurar sua fé. O Kamben permanece firme. Ele prefere perder os seus domínios a ser exilado e abdicar ao catolicismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada e sua Mãe Maria Santíssima. Mãe Maria Santíssima